O Presidente da República, João Lourenço, assegurou esta terça-feira que o atendimento aos doentes no Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares, cardeal Dom Alexandre de Nascimento, vai ser público. Após percorrer, durante cerca de quatro horas, às diferentes dependências do complexo, localizado no município do Quilambaquiacho, que antes da remodelação se designava por Hospital Sanatório de Luanda. Em declarações à imprensa, o Presidente da República garantiu que o Complexo Hospitalar integra a Rede Pública de Saúde, prestando serviço especializado, pelo que adiantou os doentes serão selecionados de outras unidades para serem atendidos no Hospital de Doenças Cardiopulmonares, cardeal Dom Alexandre de Nascimento. A unidade faz parte da Rede Pública de Saúde. Portanto, mais do que isso, creio que não preciso dizer, o serviço é público. É evidente que é um serviço especializado, os doentes vão ser selecionados de outras unidades e trazidos para aqui e vão ser bem tratados. Não apenas pelos equipamentos que estão instalados, mas, sobretudo, pelo calor humano que vão encontrar, da parte dos especialistas, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, desta equipa que hoje é sempre pouco mais de 2 mil trabalhadores, mas que vai crescer até atingir a sua capacidade máxima. A Legroma expressou o facto de grande parte dos médicos, enfermeiros e especialistas serem jovens angolanos licenciados nas nossas universidades. Grande parte dos médicos, especialistas com quem lidamos ao longo desta manhã serem jovens, mas, sobretudo, jovens angolanos. Jovens angolanos, formados nas nossas universidades, acabaram depois por ir fazer a pós-graduação, em alguns casos, o doutoramento fora, mas a formação básica, portanto, a licenciatura, grande parte deles fizeram aqui nas nossas universidades.